Pessoal, boa tarde a todos. Sei que é um pouco difícil, um pouco complicado atender essa palestra depois do almoço. Então, vou tentar manter vocês um pouco acordados, tentar trazer um tema que eu entendo seja muito interessante. A gente vai abordar esse tema que é muito comentado, que é a carteira digital. Muito se fala, mas muito em termos intangíveis. Pouco se associa com a realidade brasileira, a realidade do e-commerce brasileiro. E muito pouco também se fala de uma visão de futuro. É o que eu vou tentar trazer para vocês hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal, todo o time do e-commerce Brasil. É uma grande oportunidade. Já falei em alguns eventos presenciais. Esse é o primeiro via webinar. Mas estou bastante feliz de conseguir compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Só me apresentar, antes de tudo. Eu trabalho no Paypal Brasil. Mais ou menos um ano e meio. Eu lidero a área de grandes contas. A área comercial voltada para clientes maiores. E aí também acabo tendo uma responsabilidade regional em termos de América Latina. Tenho um histórico um pouco diversificado. Comecei no mundo de telecom, passando por Nokia, telefônica, mais voltado para desenvolvimento de produtos. E no mercado financeiro, estou mais ou menos há seis anos começando na rede car. Então, comecei no adquirente, olhando mais a parte do B2B. E agora estou participando desse desafio de trazer o Paypal para o Brasil. Um player bem forte de fora, aqui no Brasil. Então, vamos começar. Antes disso, se vocês tiverem perguntas, estou vendo aí que o chat está bem movimentado. Até para facilitar, tentem usar a aba de perguntas e respostas. Eu vou tentar intercalar, vou tentar responder as perguntas à medida que a apresentação for sendo encaminhada. Mas, se não for possível, eu faço um resumo aí e respondo elas no final. Mas, fiquem aí à vontade. Eu vou, primeiro, começar usando essa segunda aba aqui, que é o Codebox. Eu vou deixar dois links de vídeo para vocês. Até para vocês, é importante que vocês já baixem esses vídeos. Deixem eles baixados, são vídeos no YouTube. Deixem eles baixados e, no momento oportuno, eu chamo e peço que vocês assistam esses vídeos para a gente comentar. Então, são esses dois links. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem os links e baixarem. Vocês podem copiar. Só deixem eles abertos no computador e, no momento certo, eu vou pedir que vocês façam a abertura do vídeo. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu queria começar falando um pouco do conceito da carteira. Antes da gente entender a funcionalidade da carteira no mundo online, é importante entender o conceito original, que é a carteira no mundo físico. Então, a gente, todo mundo sabe, todo mundo tem uma carteira, independente de como ela seja. E as pessoas normalmente carregam um, dois cartões de crédito, cartão de débito, obviamente, um pouco de moeda em espécie. Então, dinheiro, caso o local nasce de cartão de crédito. E algumas pessoas acabam incrementando a carteira um pouco mais, tendo uma foto de uma pessoa querida, o ingresso de um show de rock que você foi anteriormente. Então, isso acaba refletindo um pouco da sua personalidade. Então, esse é um conceito teu, a sua carteira é aquela que você leva para qualquer lugar. Então, se você vai em uma lanchonete do McDonald's ou vai em uma lanchonete do Habibs, é a mesma carteira que você leva. Então, acaba sendo uma ferramenta pessoal que você carrega junto com você em qualquer lugar. Quando a gente fala da carteira, ela acaba sendo muito pessoal. A carteira acaba refletindo um pouco da tua personalidade. Eu, por exemplo, tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele, toda vez que a gente sai para almoçar, ele leva uma carteira da Hugo Boss, por exemplo, é uma carteira chique, é uma carteira cara. E ele gosta de mostrar essa carteira. Por quê? Porque para ele é importante. Acaba sendo um reflexo do status para ele. Agora, eu tenho outro amigo da mesma roda de amigos. No caso dele, a carteira é simplesmente um elástico com meia dúzia de notas e um documento e aquilo é uma carteira para ele também. Então, por ser uma pessoa mais prática, aquilo acaba resolvendo as necessidades dele. Por que eu dei essas duas comparações? Porque o conceito de carteira é muito amplo e ele tem que ser adaptado dependendo do perfil do usuário. E a mesma coisa quando a gente leva para o mundo online. Para o mundo online. Se fala muito da carteira digital, o e-wallet. Então, o que é aquele conceito da carteira digital? Ou seja, os mais conhecidos aqui no Brasil, a gente tem o Paypal, a gente tem o PagSeguro, o Mercado Pago, o Moip, o Bcash, entre outros. E a carteira digital não viabiliza só o pagamento. Essa é uma pequena parte do conceito como um todo. Ela tem que refletir a tua personalidade. O que você coloca nela, como você utiliza ela no e-commerce, ela acaba sendo um reflexo da pessoa que você é. E essa é basicamente a conclusão do nosso próximo slide. E o que acaba sendo o grande desafio para qualquer player de mercado. É muito fácil replicar o software, o engine, que faz o armazenamento das informações. Porque uma carteira digital, assim que aquele mesmo conceito que a gente tem no mundo físico, ela tem no mundo online. Então, você como detentor da carteira, você pode ter o número do seu cartão de crédito armazenado nessa ferramenta. E com certeza ela te dá aquela segurança e a facilidade de compra, independente de onde você esteja. Porque aquela informação está na nuvem e ela é armazenada, uma vez que você cria essa conta, que acaba sendo um reflexo da criação da carteira digital. E no momento que você for fazer um pagamento, por exemplo, num site do Ponto Frio ou num site da Americanas.com, aquela mesma informação vai ser utilizada para concluir um pagamento. E é isso que basicamente se define uma carteira digital. Mas o que faz ela ser importante ou ser diferencial para você é se você se identifica com ela. E a gente vai detalhar um pouquinho o que é essa identificação entre o usuário e a carteira digital um pouco mais para frente. Esse slide é bem interessante porque a gente falou que o pagamento é o básico, é a estrutura base de toda a carteira digital. Mas isso todo mundo faz. Qualquer solução no mercado hoje, ela te propicia o pagamento. Só que o consumidor ele espera muito mais, como experiência dentro do mercado online. Então aqui eu só pus alguns exemplos de funcionalidades importantes que a própria carteira hoje agrega ou deveria agregar, dependendo da expectativa do cliente. Então a gente falou de pagamento, ofertas. Isso já é possível dentro das carteiras digitais. Hoje quando um cliente acessa uma conta, o teu acesso dentro de uma carteira, ele constantemente acaba recebendo algum tipo de oferta, seja por e-mail, seja dentro de um site. E uma oferta que acaba sendo customizada com o perfil dele. Então isso é importante porque gera um vínculo mais de longo prazo com o usuário. E comparação de preços. Então não adianta estar presente em todo lugar se o cliente não tem a visão de onde ele tem um benefício por estar utilizando aquele meio de pagamento. Alguns players vão além disso. Não é só o pagamento. Você acaba utilizando aquela carteira digital como um benefício maior. Por exemplo, se você adquirir uma passagem aérea com aquele meio de pagamento, Por que não aquele próprio meio de pagamento ser o teu código de reserva na hora de você for fazer um check-in dentro de uma companhia aérea, dentro de um aeroporto? Ou mesmo se você comprou o ingresso de um show e você poderia dentro dessa carteira gerar um leitor que acabasse sendo o teu meio de entrada dentro daquele show. Isso já é possível em alguns mercados. Isso acaba gerando mais valor para aquela carteira. E por fim, quando a gente fala desses players, E acho que o grande diferencial da carteira digital, e esse é um tema que é importante a gente abordar, Que é, por ser um conceito muito novo, as pessoas acabam confundindo a carteira digital com uma adquirente ou com um gateway. Isso são algumas comparações que eu, por exemplo, não estou sempre na rua visitando grandes clientes. Esse é o primeiro paradigma que a gente tem que superar. Porque eu vou tentar simplificar essa relação entre esses três players. O adquirente, na verdade, é a Redcar, ou é a CL, ou é a GetNet. Na verdade, esses players processam as transações dentro do e-commerce. Então, eles fazem o processamento de uma transação de cartão de crédito. E fazem a liquidação financeira, que é o pagamento para o lojista, para o estabelecimento. É basicamente esse, na verdade, o benefício que esses players fazem. O gateway, ele, na verdade, acaba sendo uma camada intermediária entre o adquirente e o lojista. O gateway, ele acaba sendo um concentrador, ele consegue colocar uma ou mais adquirentes dentro de uma única integração. E padronizar essa informação para o lojista, para facilitar controle, para facilitar liquidação, facilitar a gestão do lado lojista. Quando a gente fala de carteira digital, a carteira digital não é gateway, não é adquirente, é mais do que isso. Porque o relacionamento da carteira digital não está só com o varejo, não está só no B2B. Ela está também no B2C, porque ela tem uma base de usuários finais. E é tão importante esse relacionamento com a base de usuários finais, quanto com o usuário lojista, aquele que vende dentro do e-commerce. E por isso que a organização financeira é tão importante. Se você tem todas as suas vendas e todas as suas compras dentro de um único lugar, você tem que disponibilizar essas informações de uma maneira mais estruturada para o cliente final. Então, por isso que isso acaba sendo importante. Por isso que muitas pessoas acabam utilizando a carteira digital para comprar ou para vender também. Então, isso é um diferencial interessante. Que é basicamente, acho que todo mundo aqui conhece o eBay. O eBay, inclusive, é o sócio majoritário do PayPal. Na verdade, quem detém a própria empresa foi comprada pelo eBay em 2004. E o eBay é um marketplace, onde você tem milhões de compradores com milhares de vendedores. E esses vendedores utilizam a carteira digital, que é o meio de recebimento daquelas vendas, para fazer compras também. Então, acho que o eBay é o maior exemplo de usabilidade para esse tipo de meio de pagamento. Esse próximo slide aqui é bem provocador. Ele reflete um pouco da minha visão sobre o mercado. É uma visão que já acontece hoje, mas ela vai se intensificar nos próximos três anos. Que é basicamente, o que a gente vê aqui? É um mundo de aplicativos. Hoje, basicamente, tudo, toda necessidade nossa dentro do nosso cotidiano. Seja procurar um restaurante, seja ler notícias, jogar os seus jogos favoritos. Ou, vou fazer um jantar e eu tenho um aplicativo que vai ensinar a fazer um drink especial. Basicamente, tudo hoje é atendido por aplicativos. Isso mostra uma evolução de como a informação está disponível de uma maneira tão fácil e intuitiva dentro do e-commerce. E cada vez mais as pessoas vão se relacionar e suprir as demandas delas através desses aplicativos, de uma plataforma de aplicativos. Só que hoje essa informação ainda é muito desorganizada. Como a oferta cresceu muito, você acaba tendo duplicidades. E é difícil você mensurar que informação é boa ou que informação não é. Então, acho que os desafios da carteira digital, como a proposta de valor, de concentrar uma experiência intuitiva e fácil para o usuário, o grande desafio é como ela se conecta com esse mundo, nesse emaranhado de aplicativos. Isso a gente vai ver cada vez mais uma inter-relação entre essas duas plataformas. Sempre com o objetivo de final, de trazer uma experiência mais inteligente para o consumidor final, que é o que ele está preocupado hoje. Esse é outro slide bem provocativo. Esse é até um gráfico um pouco desatualizado, do começo de 2012, mas o conceito se aplica ainda hoje, um ano depois. Aqui ele está falando o seguinte, em 60 segundos, o que acontece no e-commerce? Simplesmente em um minuto. Quantas coisas acontecem e que mostram um fluxo de informação constante e crescente dentro desse mercado. É um ponto aqui até importante para ressaltar. Por exemplo, a gente pode ver aqui no canto direito, embaixo em verde, em 60 segundos, 11 milhões de conversações instantâneas são feitas via internet. Se a gente for fazer uma comparação aqui, por exemplo, com a população brasileira, a gente está falando que são mais ou menos 200 milhões de pessoas no Brasil, e 11 milhões trocariam mensagens nos últimos 60 segundos, eu estou falando que basicamente 5% da população brasileira teria mandado mensagens no último minuto. Se for considerar que, por exemplo, a gente tem umas 30, 40 pessoas hoje aqui acompanhando essa aula, essa palestra, significa que mais ou menos, pelo menos duas pessoas, dois de vocês, mandaram alguma mensagem para algum amigo, algum parente, nesse último minuto aqui de palestra. Então, espero que vocês estejam falando bem da palestra ou trocando alguma informação importante. Mas, brincadeiras à parte, é só um reflexo do que a internet movimenta em tão pouco tempo. Eu acabo concordando aqui com o Vinícius, eu acho que hoje, um ano depois, ou dois anos depois, talvez o BlackBerry não venda mais tanto assim. Concordo, mas, provavelmente, esse número ainda é maior, só que migrado para smartphones de plataformas como Apple e Android. Mas, acho que o conceito que eu quis passar aqui é como essa informação, ela é, como essa informação, o fluxo dessa informação, ela é muito crescente, ela movimenta muito dentro da internet. E o que acontece? Essa informação tão disponível, de maneira tão fácil para o consumidor, a gente acaba vivendo aqui um ponto de inflexão. Basicamente, o que seria esse ponto de inflexão? Se a gente for olhar, olhar há uns 20 anos atrás, olhar o mercado tradicional, o que é o mercado tradicional? Quando eu olho o mercado tradicional, eu penso sempre no modelo do Walmart. São grandes lojas que concentram toda a experiência do usuário. Então, o Walmart definia o que o consumidor enxergaria, o que o consumidor ouviria, o que o consumidor veria em cada etapa de experiência dentro da loja. Então, era muito fácil para o varejo, para o varejista, controlar o processo decisório de uma compra. Hoje em dia, isso não existe mais. Com os acessos à internet massificados, com os smartphones na mão de basicamente qualquer um, e essa informação estando disponível em qualquer plataforma, quem controla esse processo de decisão é o comprador. Então, ele acaba decidindo quando, como e onde ele vai fazer uma compra ou terminar um processo de decisão. Isso acaba sendo um paradigma para os varejos. E aqui, o que eu mostro nesse slide, é uma experiência, eu acho que vocês podem, eu vou dar um minuto e meio para vocês verem o primeiro vídeo que eu tinha mandado, que é o primeiro vídeo da experiência de QR Code do Paypal, que basicamente mostra uma experiência que a gente fez em Singapura, em oito estações de metrô em Singapura, para o dia dos namorados, para tentar facilitar essa experiência de compra do usuário final. Principalmente aquele cara que não tem tempo, foi deixar para comprar o presente da namorada na sexta-feira à tarde, ele está voltando ao trabalho, ele conseguiria ter isso através dessa experiência de QR Code. Eu vou dar mais ou menos um minuto e meio e só quero, enquanto isso, que vocês pensem na primeira pergunta que eu queria colocar aqui para vocês, se essa experiência de QR Code é uma experiência de mundo físico ou de mundo online. Então, um minuto e meio aí para vocês verem o vídeo. Bom pessoal, acho que já deu tempo de vocês verem o vídeo. O que vocês acham que essa experiência aí é uma experiência do mundo físico ou mundo online? Deixa eu só recapitular o vídeo. Então, o usuário passando, ele passa, vê esse leitor, vê esse, na verdade, esse letreiro dentro de um subway, na verdade, um metrô, uma estação de metrô, ele com um smartphone, ele pode baixar, e de novo, lembra que a gente falou da integração entre aplicativos e carteira digital? Então, ele baixa um aplicativo de QR Code, que na verdade, o QR Code é basicamente um leitor, um leitor como se fosse um leitor de código de barra, só que ele é um leitor adaptado para o mundo de mobile, para o mundo de e-commerce. E basicamente, ele tem lá, criptografado lá, um link que vai levar para uma página ou para um checkout específico. Então, o consumidor, depois de baixar esse QR Code, ele lê uma dessas ofertas, então, uma dessas ofertas dentro do letreiro, ele vai para uma página, já nesse caso, uma página com a carteira digital, que é o PayPal, e aí ele consegue finalizar o pagamento ali, dentro do mundo online, então, ele passou do mundo físico para o online, e aí ele pode ou receber em casa, então, coloca o endereço para receber em casa, ou vai retirar em uma das lojas. Então, se ele vai retirar em uma das lojas, ele está voltando para o mundo físico novamente. E é interessante que eu fiz essa pergunta, acabei fazendo essa pergunta para o CFO da Polishop, que é um dos nossos parceiros, e eu acho que quem não conhece o modelo da Polishop, a Polishop tem um modelo interessante, onde você vê muito próximo aquela solução de Omnichannel. Quem não sabe o que é Omnichannel, é basicamente onde você tem a integração máxima entre todos os canais, seja um canal de loja física, seja um canal de internet, seja um canal de telesales, e essa integração é feita de maneira mais suave para o comprador. Então, ele vê mínimas diferenças de oferta, de experiência, de atendimento entre os canais. Então, por exemplo, no Polishop você pode comprar um totem dentro de uma loja física, então é uma compra online dentro do físico. E eu fiz essa pergunta para ele, e na verdade a resposta que ele me deu foi muito simples, ele falou, cara, não sei, não sei se é uma venda física online, também pouco me importa se eu vou contabilizar isso para a minha loja física, ou para o meu canal de e-commerce, o que importa é que o cliente tenha a mesma experiência, ele seja atendido em qualquer dos canais. Isso é importante, porque como um fluxo de informação cada vez mais presente, cada vez mais disponível para o usuário, quanto menor for essa quebra entre os canais, melhor será a experiência do cliente. E é mais fácil que você consiga converter uma venda, você como lojista consiga converter essa venda, independente se o cliente esteja no celular, no desktop ou numa loja física. Então, acho que isso é o grande diferencial na hora de converter um cliente conectado como esse. E aí é que eu vi de relance no chat, que tem uma pergunta de, por que essa interface ainda não pegou no Brasil? Eu acho que a minha resposta para essa é uma resposta um pouco prática. Eu acho que não pegou, por dois ainda, por dois motivos. Primeiro, não adianta você ter a tecnologia disponível se você não tem quem incentive. Então, você tem poucos varejistas hoje que apostam nessa experiência. E assim, eu acho que o ponto aqui é que você não vai apostar nessa tecnologia como a sua tecnologia revolucionária. É uma tecnologia que vai te atender para uma determinada situação, como nesse caso aqui, ela supriu uma necessidade de, primeiro, falta de espaço, e dois, dá comodidade para uma necessidade específica, que era, nesse caso, os namorados que não tinham tempo de realizar e fisicamente realizar as compras, os namorados esquecidos, eles tiveram uma oportunidade de fazer isso dentro de um ambiente, que é um ambiente, quase que um ambiente de trabalho deles. Então, isso facilitou com que a tecnologia tivesse sucesso para aquele determinado momento. Então, acho que é escolher as batalhas corretas. Aonde eu vou apostar essa tecnologia? Aonde eu não consigo ser atendido por um outro canal? E o segundo é cultural mesmo. Eu acho que sim, cultural em termos de maturação das tecnologias. Eu acho que em Singapura, com certeza, a penetração de smartphones é muito maior do que a penetração de smartphones no Brasil. Eu acho que isso vem crescendo no Brasil, com certeza. Eu acho que ano passado eram 12 milhões de smartphones no Brasil. esse ano eu não tenho números atualizados, mas eu já ouvi de algumas operadoras que esse número, quando a gente fala de aquisição, aquisição de novos celulares, 30% já vem de smartphones. Então, isso, no momento que o usuário acaba tendo acesso à tecnologia, ele também acaba demandando mais esse tipo de solução. Então, eu acho que é um processo, e ele vai acontecer no Brasil como, a gente fala de QR Code, mas de mobile commerce também. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, eu queria deixar esse tema guardado para falar com alguns gráficos que eu trouxe, mas, a gente vê isso, a gente vê essa realidade acontecendo fora, e no Brasil é uma questão, a gente está há dois, três anos atrás, em termos de maturação das tecnologias, mas essa onda vai chegar aqui também. Ricardo está perguntando aqui sobre o resultado dessa campanha. Eu não tenho números de vendas, dessa campanha, mas ela foi um sucesso, até porque a gente, depois disso, a gente replicou essa ação com o supermercadista, a gente fez isso ano passado, e com algumas, com um mercado que deu muito certo, que é com o mercado de fashion, que é um mercado onde o teu consumidor final, ele tem mais, é um consumidor que conversa mais com o mundo de smartphones, e faz muito mais sentido, até porque, por exemplo, as mulheres, isso são dados, até que a gente tem aqui no Brasil, conversando com parceiros do mundo de fashion, em média, 30, 35% dos acessos, dos websites, são feitos via mobile, o que acaba diminuindo essa barreira, de você trazer uma solução, uma solução integrada, com o sistema móvel, então, eu acho, eu acho que isso é muito interessante, e tem que ter iniciado por alguns segmentos, onde você tenha uma atratividade maior, para fazer esse tipo de ação, Vinícius, eu tenho sim, eu tenho material, que inclusive a gente fez aqui no Brasil, depois eu compartilho com o pessoal do e-commerce Brasil, para disponibilizar para vocês, aqui, por exemplo, a gente fez ações com, por exemplo, a Farfetch, em alguns, alguns, alguns eventos de moda, então, depois eu, depois eu vou até anotar aqui, mas eu compartilho com vocês, sim. Esse aqui é um gráfico interessante, que mostra, foi uma pesquisa feita em 2010, com um público americano, quais os, perguntaram, quais os devices seriam substituídos pelo celular, nos próximos cinco anos, então, a gente está falando de, 2010 para 2015, o que o celular, substituiria, então, obviamente, esses três primeiros, a gente está falando de GPS, MP3 player e câmera fotográfica, eu acho que, a gente não tem dúvida, por exemplo, GPS, dificilmente alguém, hoje em dia, usa um GPS separado, que não seja, aquele que você baixou, por um aplicativo de um smartphone, o MP3 player, a gente não precisa nem falar, o que o iPhone, o mercado que o iPhone criou, no momento que ele foi lançado, então, hoje não existe nenhum smartphone, que não tenha um MP3, embarcado, e que esse MP3 não seja, parte das principais funcionalidades, desse smartphone, e por exemplo, eu, falando do terceiro item, eu, particularmente, fico muito mais interessado, em saber, qual a resolução da próxima câmera do, do Galaxy S4, do que, por exemplo, qual vai ser a próxima resolução, da próxima Canon, então, isso mostra também, um pouco da, da inversão, que o, que o celular fez, nesse, nesse mercado, e agora, se a gente olhar aqui, qual que é o quarto, item dessa lista, é o cartão de crédito, a frente de computador, e a frente de, de gravador de vídeo, então, se a gente for pensar, a substituição do cartão de crédito, pelo celular, é basicamente, a carteira digital, é basicamente, a proposta de valor, que traz, a, a, a carteira digital, é, que é você ter, os seus dados, de cartão de crédito, guardados, em um ambiente seguro, na internet, que você possa, resgatar ele, em qualquer, loja, em qualquer, marketplace, ou, independente de qual seja, a, a, o meio que você esteja utilizando, você consegue recuperar, aquelas informações, num ambiente seguro, e você tem certeza, que aquelas informações, não vão ser, compartilhadas, ou, ou vazadas, né, dentro da, da internet, então, isso aqui já é, já é uma realidade, hoje, é, a gente sabe que, é, não tem um número, geral, de, de penetração, da carteira digital, no e-commerce, mas eu sei, se eu for só extrapolar o Paypal, o Paypal, é, 20% de todo o share, é, de compras na internet, no mundo, então, a gente sabe que, no mínimo, 20% das compras no mundo, são feitas, através de uma carteira digital, é, se você for considerar outros players, acho que o meu, é, o meu assumption mínimo aqui, é que, no mínimo, 30%, 35% desse mercado, já é, 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 via, via carteira digital, então, é, 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 realidade sim, hoje no, no mercado, é, esse, esse slide aqui, ele é relativamente óbvio, mas, é, às vezes é bom até esclarecer, né, o que ele, o que ele mostra aqui, é, ele mostra aqui uma evolução, é, do varejo, é, então, a gente está falando aqui, tem o varejo offline, que é, basicamente hoje, inclusive, imagino que esse, esse, esse valor seja, inclusive, menor, que é, o varejo offline, é aquele que começa, inicia no mundo físico, ou seja, você vai comprar uma televisão, por exemplo, você vai comprar uma televisão de, uma televisão 3D hoje, você vai direto, para a loja do ponto frio, física, conversa com um outro vendedor, vê um outro modelo, e toma a decisão ali mesmo, e acabou, essa é uma compra 100% no varejo offline, uma compra 100% no varejo online, é aquela que você inicia, vai comprar aquela mesma TV, você entra no site do ponto frio, entra no site, é, um ou dois outros sites, para comparar, e você toma a decisão ali, é, sem qualquer relação, com o meio físico também, isso também é muito pequeno hoje, e a gente vê, pô, mas então, o que está crescendo, o que esse varejo multicanal, é, vamos pegar o mesmo exemplo, da televisão, então, estou comprando, vou decidir comprar minha TV 3D, o que que eu faço, pesquiso, começo a pesquisar hoje, é, vou na internet, no Google, pesquiso, alguns modelos que me, é, me atraiam, é, vou lá no Facebook, é, peço, é, alguma opção, alguma avaliação, é, algum, dos meus amigos, eles me dão, algumas opiniões, eu leio alguns reviews, dentro do, de blogs, ou, ou, sites especializados, aí, vou num buscador, né, para entender onde é que eu tenho os melhores preços, acabo, acabo, chegando a duas, três lojas com a mesma, com a mesma precificação, e eu ainda vou lá para o meio físico, beleza, entendi que é o ponto frio, onde eu tenho o melhor preço, vou lá no ponto frio, e, numa loja física, ainda negocio um pouco mais com o vendedor ali na loja, e faço a compra ali, essa é uma compra multicanal, ela começou no mundo online, e terminou num meio físico, em algum momento você teve essa interação, tá, então, é, com o fluxo de informação hoje, tão, tão presente na nossa vida, é isso que as pessoas, é, é, esse é o tipo de perfil que as pessoas vão ter daqui para frente, e, é com isso que o, que o varejo vai ter que lidar, que é basicamente o que, o que cria essa, esse mercado, é, é que o consumidor tem o poder da decisão, né, aquilo que a gente falou, aquele modelo, o Walmart, puramente o Walmart, onde todo o processo de decisão estava na mão do varejista, isso cada vez mais deixa de existir, né, esse, o poder está na mão do comprador, porque ele vai decidir que informações ele vai ter acesso, aonde ele vai ter acesso, como ele vai ter acesso, e o que vai ser importante para ele na, na, na tomada de decisão, então, isso acaba sendo um paradigma importante para os, para quem está lidando, quem lida no e-commerce, ou quem lida com operações de multicanal, é, saber lidar com o consumidor, e saber gerenciar essas expectativas, é, isso vai ser, acaba sendo um diferencial na hora, na hora de, de angariar um consumidor dentro desse mercado. E olha aqui, esse, esse, esse slide retrata o poder, né, o poder na mão do, do consumidor com esse aparelhinho aqui, né, eu quis listar aqui, alguns itens, que com esse aparelho, uma carteira, uma carteira digital na nuvem, o que que ele pode fazer? Vou dar alguns exemplos aqui, né, então a gente pensa muito, quando a gente fala de carteira digital, nesse item aqui embaixo, que é o pagamento, mas ele é só parte do todo, né, não adianta, o consumidor, ele não quer, ele não quer pagar rápido, é, isso, isso é um paradigma que a gente tem que, é, colocar, principalmente a gente que está nesse mercado, é, o cliente não quer pagar, ele quer ter uma experiência mais inteligente, e ele quer ter benefício, esse é o consumidor, ele busca benefício, ele busca, algo que o ajude a tomar as decisões dele, o pagamento, é uma, é uma conclusão, acaba sendo um reflexo final, desse processo, mas ele tem que ter, a localização de lojas, então ele tem que, é, isso é o que, as carteiras digitais já fazem isso, né, você entra no site, é, é, de uma carteira digital, você vai ter lá as listas de lojas, aceitas pelo, pelo cliente, pelo, pelo device, né, em qualquer uma delas você tem isso, então o consumidor, ele pode ver, ele pode acabar, tendo essa, é, ter essa essa informação, ele quer comparar preço, então, pô, tem essas lojas, eu quero saber, é o que faz mais sentido para mim, isso dentro do processo de compra dele, tá, ele não quer soluções descasadas, ele quer que isso esteja dentro do processo, ele quer ser, ele quer, ele quer ter acesso a cupons, promoções, então, normalmente nos programas de, de relacionamento das, dessas carteiras, dessas soluções, ele acaba sendo, recebendo e-mails, ou mesmo, é, dentro do próprio check-out, dependendo do que ele está comprando, ele acaba sendo, acaba tendo um pop-up de um, de um, de uma promoção, ou de um cupom, específico, eu acho que vocês são bem, bem, bem antenados, aí, com, com, redes sociais, eu acho que, dificilmente, nenhum de vocês, ouviu o que o Paypal fez, aí, algumas semanas atrás, é, uma ação de cupons, de desconto, no Ebay, que até gerou um buzz, aí, grande, dentro do, das redes sociais, em que você, ganhava, fazia uma, uma compra com Paypal, ganhava um cupom de desconto, para fazer uma, uma compra no Ebay, então, é, 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 é o tipo de solução, dessas, dessas propostas de valor, trianguladas, que vão fazer, vão fazer sentido, eu acho que, com certeza, algum de vocês, é, é, utilizou um desses cupons, até vou, vou esperar alguma, é, alguma manifestação, no, no, no chat aqui, mas, foi algo que, que movimentou bastante, e é uma, e é uma premissa, é, que hoje está sendo utilizada, que é trazer benefícios, para o consumidor, então, você também, como, você está utilizando aquele device, para fazer compras, e para, vender também, é, essa, você tem que ter a lista de compras, né, então, é, isso tem que, tem que ser, serviço de uma maneira organizada, e, também tem que ter, a gente está falando de mobile commerce, então, é, é, uma solução que, o checkout tem que ser responsivo, então, é, independente se o cliente está, no, 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 iPhone, ou no, Android, ou no, 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 tablet, a experiência tem que ser customizada, aquele, aquele device, né, e tem que ter aquela integração, com o self scanning, que é basicamente aquele exemplo, de QR Code, que a gente falou, e, obviamente, ter o pagamento, dentro dessa, dentro dessa, desse fluxo, é, isso é um resumo daquilo que a gente falou, é, uma pesquisa também, feita com, é, usuários americanos, ele está falando basicamente aqui, é, o que que, o que que o usuário espera, é, é, dentro da internet, o que que ele espera da carteira digital, ele espera, você vai ver que o pagamento é só o quinto item, o pagamento é só um detalhe, que ele quer comparar preço, comparar produtos, buscar especificações, ler os reviews, e só depois que ele tem todo esse processo decisório, é, estruturado, ele quer fazer o pagamento, não adianta você ter um pagamento rápido, sem que ele tenha uma experiência, é, intuitiva, inteligente para ele, dentro do e-commerce, então a gente está falando que, eu acho que, a carteira digital, acaba tendo um papel, um papel importante nessa, nessa realidade, né, acaba sendo, é um player de, é, que tem, que tem, acaba tendo, um papel importante, né, em levar essa proposta de valor, em levar essa proposta de valor, para o usuário final. O que, aí eu quis listar aqui, só alguns players, até, também para provocá-los, provocar vocês, tem alguns players aqui, locais, como o PagSeguro, né, aqui ainda tem pagamento digital, essa marca, essa marca nem existe mais, mas a gente tem hoje, Bcash, Moip, o próprio mercado pago, do mercado livre, o próprio Paypal, e alguns players, aí, internacionais, alguns, por exemplo, que nasceram como varejistas, e acabaram vendo uma oportunidade, de ter uma carteira digital, porque a carteira digital, acaba sendo um meio, de relacionamento, com, com o cliente final, sim, a Apple, a Apple está nesse mercado, sim, quando você, está comprando, principalmente, nas lojas, na Apple Store, você não percebe, seus dados estão guardados, ali, dentro da Apple, tá, seus dados estão guardados, e eles estão recuperados, numa segunda compra, sem que você tenha que digitar, tudo novamente, e o que você vê, ainda, esse, essa solução, ainda não chegou no Brasil, mas a própria Apple, Apple é um grande player aqui, porque, a gente vai falar mais para frente, o que é diferencial, para esses mercados, para esses players, mas, um dos pontos essenciais, é a escalabilidade, você ter a escalabilidade disso, e você gerar um apelo, para o consumidor, e dificilmente, você tem um apelo maior, para o consumidor, do que a própria Apple, a Apple hoje tem, mais de 400 milhões, de clientes no mundo, então, é uma base poderosa, então, a Apple começa a utilizar, essa base, no relacionamento com outros, com varejo fora, da própria Apple também, que é basicamente, um pouco do poder, que o PayPal conseguiu, com base no relacionamento, ou ser o meio de pagamento, de relacionamento, dentro do eBay, que é o maior marketplace, do mundo, e a Amazon, vem na mesma, na mesma linha, mas o que eu quero provocar aqui, a gente tem muitos players, no mercado hoje, de carteira digital, e muitos, muitos novos players, nascem a cada ano, você pode pegar o ano passado, e comparar com esse ano, você provavelmente, vai ter 30 players, que não existiram, não existiam no ano passado, e hoje existem, eu acho que, isso ainda vai demorar, uns 5 anos, para se estabelecer, e eu entendo, a minha visão, é que esse mercado, aqui uns 5, 10 anos, você vai ter, 3, 4 players globais, no máximo, que é basicamente, o que acontece, com cartão de crédito, hoje você tem, globalmente, players como, Mastercard, Visa, e a Max, são players mais globais, pô, mas Thiago, a gente não vai ter, nenhuma solução regional, claro que você vai ter, por exemplo, nos cartões, você tem soluções regionais, como o próprio Hipercard, ou Elo, por exemplo, só que eles vão ter, apelos específicos, para um tipo de segmento, para um tipo de, de situação, mas players globais, vão, dominar, esse mercado, e eu, é aquilo que eu falei, o que eu acho que define, acaba sendo, a escalabilidade, então você está em muitos mercados, você consegue, trazer uma solução, maior, uma solução, mais, com maior custo-benefício, para o usuário final, e você tem o apelo, aquele apelo de marketing, que se constrói, isso globalmente, também facilita, você ter um apelo, para o cara final, lembra que a gente falou, da proposta, do que é uma carteira digital, o que ela representa, para você, emocionalmente, isso também é importante, na hora da decisão, então, é o que eu acho, essa é a minha visão, de mercado, para os próximos, cinco anos, como a gente falou, diferentemente, das adquirentes, ou dos gateways, a proposta de valor, para o, da carteira digital, da digital wallet, para o consumidor, tem que ser uma proposta, de valor, permee, tanto o consumidor final, quanto o lojista, que, se comparar, com as adquirentes, ou gateways, a proposta de valor, é basicamente, para o lojista, e a digital wallet, acaba tendo, que jogar, com esses dois lados, porque, ela acaba tendo, os dois clientes, dentro da sua base, e lidando, com a proposta de valor, para esses dois caras, o apelo dela, acaba sendo maior, se você tem engajamento, com o consumidor, tem engajamento, com o lojista, isso facilita, que você tenha, alcance, e distribuição, da sua solução, e obviamente, o modelo de negócio, é importante, porque não adianta, você, prover toda essa solução, de segurança, de praticidade, se, de, 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 inteligente, se o modelo de negócio, não é sustentável, né, então, são, são pontos, não adianta você, não cobrar nada, por isso, que é uma, acaba sendo uma solução, que não se sustenta. Falando basicamente, da, da proposta de valor, para o consumidor, aqui é um exemplo claro, do que, o consumidor espera. Então, lembra que a gente falou, na pré-compra, quando ele está decidindo, ele quer localizar, ele quer saber o que é mais importante para ele, então, ele quer ser, ele quer receber esse tipo de informação, ele não vai achar que isso é algo, na verdade, intrusivo, na verdade, ele quer receber isso, desde que seja customizado, desde que seja segmentado, para o propósito dele. Então, na decisão, ele quer, ele quer, ter as informações corretas, para comparar, e ao mesmo tempo, ele quer ter aquela conveniência e segurança, né, no momento que, toda esse, esse, essa pré-venda, ela foi atendida, ele está, ele está, suscetível a ter uma compra rápida, e uma compra segura, e ao mesmo tempo, fidelizar isso, que é a régua, régua de relacionamento, com o cliente final. Então, que tipo de ação, que tipo de oferta, você vai dar para um cliente específico, dependendo do perfil dele. Isso é muito importante, e essa informação está na carteira digital, porque a carteira digital vê, e compartilha as informações, de tudo que o cliente está comprando. Então, essa informação é valiosíssima, para, prover uma experiência mais, atrativa para o cara. E do lado do varejista, você tem, qual são, eu acho que assim, essa é uma pergunta clássica, e independente para, para quem você pergunte, dentro do e-commerce, a resposta é sempre a mesma. Qual são os dois grandes desafios, para o e-commerce, hoje, para o lojista? Primeiro, a aquisição. Então, o e-commerce cresce muito, mas, sair de um patamar, de 10% de crescimento, para 15% de crescimento, é muito difícil, principalmente, para os lojistas mais maturados. Então, essa aquisição, adicional, trazer vendas incrementais, é muito importante. E a carteira digital, consegue, atender isso, porque ela tem uma base de clientes, uma base de 5, 10, 20 milhões de clientes, e você pode utilizar isso, ofertando, ou, dando, opções, de parceiros, para que o cliente, consiga, tomar uma decisão, mais rápida, de compra. Então, esse é um ponto importante, na proposta de valor, para o lojista. E o segundo, que é, na minha opinião, mais importante de todos, é a conversão. Que é, no momento que o cliente está no seu site, ele tem alguma intenção de compra, como você consegue tratar esse fluxo, para que a conversão seja melhor? Para vocês terem uma ideia, a média de conversão, no mercado brasileiro, é em torno de 35%, 40%. E, as carteiras digitais, por terem, é uma experiência um pouco mais simples, de compra, sem cadastro, onde as informações já estão ali, não precisa digitar CVV, não precisa digitar dados, a mais do cartão, essa conversão tende a ser maior, no mínimo 50%, em média 50%, 60%, o que é um grande ganho, para o varejista. E, obviamente, a retenção, acho que é a mesma, na mesma linha do que a gente falou anterior, você acaba utilizando, aquele mesmo ciclo de relacionamento, para trazer, clientes interessantes, para aquele lojista. E, é o que eu falo, que o varejo, tem que agir, ou ficará para trás, porque, exatamente, esse mercado muda muito, a informação disponível, muda muito, é impossível definir, saber, daqui a três anos, qual vai ser o device, mais utilizado. A gente falou muito aqui, muitos comentários no chat, pô, mas é o QR Code, que é o, é o, é o, é o device do futuro, é o celular, é o desktop, o que que faz sentido aqui, o que que, qual device que vai ser, o device da moda aqui, Tereza, a gente não sabe. Não adianta, bola de cristal, não adianta especialista, eu não sei, eu acho que, impossível você saber, mas o que você tem que garantir, é que você tem que estar presente, com uma solução, para qualquer um, dessas situações, para estar preparado, para qualquer uma dessas situações, que é o que a, a carteira digital na nuvem, tenta, tenta trazer, que é, não importa se é, no celular, não importa se é, no desktop, não importa se é, um QR Code, não importa se é, um RFID, não importa, ou device, não importa se é, um POS físico, a experiência, tem que ser a mesma, do usuário, e esse é, esse é o grande diferencial, a gente viu, players anteriores, apostando, em carteira digital, a carteira digital, tinha que estar, dentro de um chip de celular, ou tinha que estar, escorada, especificamente, num QR Code, todos os players, que apostaram nisso, tiveram que voltar atrás, porque, o que funciona, é o conceito de, informação na nuvem, tá, porque aí você vai estar pronto, para, para surfar a onda, independente de, da onde, para onde essa onda, estiver indo, tá, e às vezes é difícil, o próprio varejo, principalmente aquele varejo, tradicional, que nasceu no mundo físico, fez, tardiamente, a migração, para o varejo online, fazer, essas novas migrações, com uma maneira, de uma maneira mais suave, e antecipando a, antecipando a demanda, dos consumidores, né, porque, como, como a experiência, está mudando muito rapidamente, e o processo de decisão, de compra também, aqueles, aqueles players, que, fizerem essa migração, mais rápido, vão ser aqueles, que vão se apropriar, do mercado, que é, por exemplo, a experiência da Netshoes, que, acabou, sendo pioneira, vanguarda, acabou, surfando a vanguarda, do e-commerce, do seu segmento, e acabou, fazendo, gerando um crescimento, único, que não existia, no e-commerce, basicamente, entrou na frente, de todos os outros, os varejistas tradicionais, que tinham poder, no mercado, no mercado físico, né, e essa migração, era feita muito mais rápida, no mundo online, é por isso que, antecipar a demanda, é essencial, então, a gente fala que, isso acaba sendo refletido, pela carteira, carteira da nuvem, a carteira tem que estar na nuvem, essa informação tem que estar, tem que estar, tem que estar disponível, independente, de qual seja a situação, o Ricardo, o Ricardo colocou aqui, uma pergunta, de como é que eu vejo, o cenário de integração, do Starbucks, com as carteiras digitais, nos Estados Unidos, eu acho que, ela ainda, um pouco exploratória, tá, o Starbucks, tem um, tem uma particularidade, que ele, é um, é um player, que, que acaba testando muito, né, tem essa, tem esse, essa proatividade, de testar, e, e buscar a melhor experiência, eu, eu particularmente, já tive contato, com o pessoal de Starbucks, quando, estive nos Estados Unidos, alguns, algumas reuniões, de clientes, globais, e, a Starbucks, vê duas coisas importantes, né, que é, lembra, o primeiro ponto, que a gente, um dos pontos, que a gente abordou, da carteira digital, que é você ter uma plataforma, de ofertas, que seja integrada, é, é, e o Starbucks, foi um dos pioneiros, nessa, nessa linha, de, é, casar, a, a, a oferta, né, então, você ter uma oferta, que, por exemplo, você pode estar passando, perto de um Starbucks, você acaba sendo, é, acaba recebendo uma oferta, em que você pode resgatar isso, desde que ela seja uma oferta, no, no mesmo dia, e, você utiliza a plataforma, da carteira digital, para, para fazer isso, tá, o que é importante, essa recuperação, e essa interligação, você acaba interligando, é, não só o pagamento, mas, você acaba interligando, um programa de relacionamento, com seus, é, no seu, com seus consumidores, mas, ainda, quando a gente fala, da experiência de, de Starbucks, ela ainda é um pouco exploratória, eles mesmos, não tem o, qual o modelo, é, o modelo ideal, que case, exatamente, com a experiência, que eles tem, no, no mundo físico, né, é, mas, para eles, é muito importante, você ter a carteira digital, e fazer essa, essa ponte, entre os dois, entre os dois mercados, que, por exemplo, uma outra situação, que eles fazem muito, é você, é, por exemplo, você está no seu trabalho, através do celular, você faz uma compra, é, faz uma compra pelo celular, pelo aplicativo, é, e você consegue retirar, na loja, como o Starbucks tem, tem esse processo de produção, muito bem estruturado, você pode falar, que daqui cinco minutos, você vai estar, você vai estar na, na, numa unidade Starbucks, para retirar, e, obviamente, ele vai, você vai ter o teu nome associado, ao pedido, e você vai ter essa, chamada, e você já pagou, né, então, é um pouco, daquela, interconexão, entre o, o meio físico e o online, e o Starbucks, acaba tendo esse, esse, essa vantagem, de já ter um, um modelo de negócio, um pouco mais flexível, para isso, mas é uma, é uma boa, é uma boa, é um bom, é um bom exemplo, é o Juan, que colocou um comentário, de que o problema, da carteira digital, hoje na nuvem, é, aqui no Brasil, é que a conexão de internet, em alguns aparelhos portáveis, é, ainda tem muitos problemas, de conexão 3G, concordo, é, e quando a gente fala, de infraestrutura, ela é um dos entraves, a progressão, de qualquer, qualquer mercado, de e-commerce, de mobile commerce, e que acaba, acaba sendo, intensivo, acaba sendo, tendo uma intensidade maior, quando a gente fala, de carteira digital, é, eu acho que sim, é, é um problema, mas, a gente, a gente vê que, e a gente aposta, com a Copa do Mundo, com Olimpíadas, é, essa infraestrutura, tende a ser, tende a ser, um ponto a ser melhorado, no curto prazo, é, a gente tem promessas, é, é, a própria Dilma, já falou isso, é, muitas vezes, e as próprias organizações, internacionais, acabam demandando isso, e a gente, por exemplo, já vê, é, é, infraestruturas em aeroportos, em grandes centros, shoppings, onde você tem, a, a conexão de internet, via Wi-Fi, que acaba substituindo, um pouco, a, a, a aplicabilidade do 3G, né, então, principalmente, em grandes centros, onde você tem, um impulso de compra, se você tem, uma, você tem que, uma infraestrutura alternativa, é, que está te possibilitando, uma conexão mais rápida, já que você não tem o 3G, isso pode, isso pode resolver, parte do problema, e a gente também, já está vendo, muita, muita comunicação em cima disso, do 4G, Então, claro, achar que isso vai estar disponível, para o Brasil inteiro, no curto prazo, é difícil, mas, principalmente, onde você tem, maior pujância do, 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 do mercado, é importante que sim, a infraestrutura esteja, esteja, é, suporte, suporte a demanda. Aí o Ricardo está perguntando, se tem algum caso, que você vê como ideal, de casamento entre varejo, e, e carteira digital, sim, acho que tem alguns, alguns exemplos, sim, Ricardo, eu vou até puxar, a bola para o meu lado, que é o que eu conheço, é um pouco do jabazinho aqui, mas, é, eu tenho uma propriedade, de falar com o que está dentro de casa, que é, por exemplo, a experiência, eu acho que, nosso maior, é, modelo, maior experiência, benchmark, nesse mercado, é o que a gente está fazendo, com a Vivo, essa parceria de Paypal, com a Vivo, o Paypal é a carteira digital da Vivo, a gente vai um passo além, tá, na Vivo, uma informação que você cria dentro do, do site, por exemplo, se você vai fazer uma recarga de celular, pelo, pelo e-commerce da Vivo, essa informação, automaticamente, cria uma carteira digital, e o que é importante, ela cria a carteira digital, associada ao teu celular, é, então, ela te dá essa possibilidade, de, de, de você, é, associar isso ao seu celular, o que facilita, é, é, um pouco o apelo da carteira digital, e você pode utilizar essas informações, é, da carteira digital, utilizar a funcionalidade dela, dentro de um celular, pré-pago, não é nenhum smartphone, a gente, viabilizou a carteira digital, via uma solução que chama, USST, que é basicamente, onde os, os menus, é, da carteira, são pré-populados, dentro do, dentro do, feature phone, que é o, o celular pré-pago, e o usuário consegue fazer, recarga de celular, uma compra, o envio de dinheiro, o envio de pagamento, é, dentro de um celular pré-pago, e com uma conexão limitada, de internet, então, acho que esse é um, é um dos exemplos, é, de maior destaque, que a gente vê hoje, no Brasil, de casamento, entre, entre varejo, e carteira digital, se eu fosse falar lá fora, é, os grandes exemplos, é, são os básicos, né, que é, ebay com Paypal, e Amazon, com Amazon Payments, então, esses são os dois, grandes exemplos, de casamento, entre o varejo, e carteira digital, e que, por isso, por você ter, essa experiência, tão bem amarrada, nesses dois marketplaces, é que possibilita, que eles tenham, é, um apelo mundial, tão, tão expressivo, é, e o Juan fez o mesmo, o mesmo comentário, aí, da conexão 4G, é, que eu acho, que ainda é uma aposta, eu ainda, sinceramente, eu já vi o meu celular, apontando aqui, 4G, em algumas, em algumas, em algumas oportunidades, mas ainda não vi uma conexão 4G, mas a gente espera que isso, realmente, é, seja viável, aí, no curto prazo, pelo menos, até 2014, é, esse slide aqui, eu tô meio sem tempo, então, vou, vou dar uma, vou correr um pouquinho, esse slide diz aqui, sobre o potencial, é, o mercado de smartphones, então, em 2015, no mundo, vai chegar um bilhão de smartphones, no Brasil, é, esse, esse volume, tende, tende, hoje, tende a chegar a 25 milhões, 30 milhões no final do ano, né, nos próximos dois anos, só que, é, hoje, hoje, são 10, 12 milhões de, é, de smartphones do Brasil, e, isso, mas, esse é um mercado que tende a crescer, enquanto o número de, de desktops, está, estagnado, o número de smartphones, cresce, então, tende a, a participação do, 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 comércio, dentro de um celular, está cada vez mais presente, né, e é por isso que aquele alerta que eu quis dar para o, para o varejo tradicional. E aqui a gente mostra os números, que são números interessantes de volume transacionado, no Brasil, não existia, há um ano, um ano e meio atrás, o mobile commerce não existia, hoje, com o número já de janeiro, atualizado de janeiro, já representa 2,5% do, do mercado. Se a gente comparar com os Estados Unidos, é, ou mesmo, Inglaterra, que são os mercados mais, a, mais evoluídos, é, 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 o mercado, o mercado, o mercado do Reino Unido, está na ordem de 5, 6%, e o mercado americano, 11, 12% do total, é, do e-commerce. Se você for pensar que, a gente tem 100 milhões de, 100 milhões de desktops no Brasil, sendo 25 milhões, desculpa, 100 milhões de desktops, e só 10 milhões de, de smartphones, só que, em média no dia, o consumidor fica 5 vezes mais, é, conectado no seu mobile, no seu celular, do que no desktop, você acabou multiplicando por 5, esse potencial, como se eu tivesse 50 milhões de, de, de smartphones, contra 100 milhões, de desktops. Então, eu estou falando que, esse potencial de, de comércio, deveria, no mínimo, ser 50% do volume de, e-commerce. A gente está falando que, hoje, é 2,5%. Então, assim, o potencial é gigantesco, e, as pessoas procuram isso, né, como eu falei anteriormente, no mercado de fashion, a gente sabe que, no mínimo, 30% dos acessos, é feito pelo, pelo e-commerce, pelo mobile commerce, mesmo, que o site, do parceiro, não esteja preparado, né, não seja, totalmente responsivo, a um smartphone, a um iPhone, ou a um, a um, a um Android. Então, acho que o grande desafio aqui, para, para se apropriar, dessa demanda, reprimida, de volume, pelo, pelo mobile commerce, é ter sites preparados, para, para esse tipo de comércio, né, isso, esse movimento, só quem pode fazer, são os varejistas, então, é um pouco daquela provocação, que eu quis fazer, no começo da apresentação. E a Polishop, é um dos casos, que, já faz isso, muito bem, naquela linha, de Omnichannel, como eu falei anteriormente. Rapidamente, respondendo, né, a gente falou um pouco, de presente, da carteira digital, para o futuro, o que que falta responder, o que que falta resolver, na carteira digital, para que isso, pegue no Brasil, como algumas pessoas falaram, que realmente, isso seja, um meio de pagamento, de maior apelo, para o consumidor final, e para o vendedor também, aquele que intermedia a compra. Primeiro, a gente falou muito de segurança, é o básico, acaba sendo, o meio mais, na verdade, o benefício mais claro, da carteira digital, mas isso é pouco divulgado, né, então, tem que se entender, e destrinchar, como é que, a comunicação da segurança, deve atingir, o consumidor final, para que ele perceba, que ele está tendo, mais segurança, se ele entra em um site, que ele não conhece, ele sabe, que fazendo a compra, pela carteira digital, ele não tem nenhum problema, não vai ter nenhum problema, de informações, trafegadas na internet, então, isso é importante, e a base de tudo. A experiência, tem que ser fácil, intuitiva, então, muito se, se, se investe, muito se desenvolve, em termos de, de aperfeiçoar, essa experiência, para o consumidor final, para que, ela seja, cada vez mais fácil, mais intuitiva, gere maior apelo, para o consumidor, e isso, acaba sendo, parte, né, do que, do que gera, resultado final, resultado final ou não, não, é aquela, se a gente for trazer isso, para números, números mais concretos, é o que vai gerar, maior conversão, para o varejo no final, escalabilidade e relevância, né, então, provavelmente, os players globais, vão ter uma, um grande diferencial, nesse, nesse mercado, porque eles vão ter, mais escala, então, por exemplo, você vai, não adianta você ter, a carteira digital, você está usando aqui no Brasil, mas, se você vai para fora, você tem que usar, uma outra carteira, você não, sua carteira física, você não muda sua carteira, se você está viajando, para os Estados Unidos, ou se você está aqui no Brasil, então, esse é o mesmo conceito, se aplica para o, para o e-commerce, então, a definição do modelo de negócio, como é que eu vou cobrar, cobro do vendedor, tenho, dependendo do que eu, passar de serviço, para o consumidor, como é que isso vai ser remunerado, então, esse é um modelo de negócio, ainda, em estudo, eu acho que o mais importante deles, é que, essa frase, que o futuro é hoje, mas a adoção é gradual, o que eu quero dizer com isso? Eu gosto de fazer um paralelo, com o mercado de celulares, se a gente for olhar, 15 anos para trás, a gente sabe que o mercado, o celular nasceu, basicamente, para fazer ligação, fazer ligação com mobilidade, posteriormente, foi-se utilizado, como relógio, depois, para enviar mensagens, via SMS, depois, para tirar fotos, gravar vídeos, posteriormente, se adicionou a internet, primeiro, uma internet de banda restrita, depois, uma internet de banda larga, e agora, a gente já vive, num ambiente de, no mundo de aplicativos, imagina, e hoje, os celulares, além de tudo isso, eles ainda ligam, então, eles ainda servem, para você fazer uma ligação, que a gente vê, em alguns casos, principalmente, nos jovens, a ferramenta menos utilizada, a funcionalidade menos utilizada, dentro do celular, então, o que acontece, imagina que todas essas funcionalidades, fossem jogadas, 15 anos atrás, e disponibilizadas no celular, dificilmente, você teria uma adoção, que é a adoção, que você tem hoje, acho que, a questão cultural, ela, ela tem uma adoção gradual, você não tem, não é possível, dar um step, dois steps, de uma vez, então, essa é a mesma coisa, a gente falou, de muita coisa, muita possibilidade, de integração, com a carteira digital, mas essa adoção, é gradual, para que a cultura, seja, seja enraizada, e eu acho, que é basicamente, o que o Paypal, quer fazer, eu acho que, a gente mudou um pouco, da nossa estratégia, em 2011, e a gente tem esse slogan, que é, anytime, anywhere, anyway, que é basicamente, está, é basicamente, a questão da nuvem, que é estar, com o consumidor, aonde quer que ele esteja, de qualquer maneira, então, se ele está no POS, se ele está no QR Code, se ele está no celular, e, em qualquer momento, então, tem que estar presente, e o consumidor, me identificar, como, uma solução, a solução ideal, para ele, quando, for, for, interessante, para ele, então, esse é um pouco, do desafio, eu não vou passar, muito, por esses slides, eu só queria mostrar, algumas experiências, para você, vocês, muito de relance, se o slide, carregar, obviamente, que, que é um pouco, aqui, um pouco, da solução, de POS, que ainda, não está no Brasil, mas, já é, já utilizado, em alguns players, nos Estados Unidos, como a própria, Home Depot, que é como se fosse, a Leroy Merlin, ou a CIC, de lá, que o consumidor, consegue, digitar, seu e-mail, e senha, de Paypal, e finalizar a compra, e, nesse caso, ele está resgatando, toda a informação, que está na nuvem dele, então, ele pode, acabar recebendo, uma oferta específica, ao entrar dentro de um programa de fidelidade, porque, ele está recuperando as informações, na carteira digital dele, aí, você tem, soluções de, de, de mobile, também, de, com integração, com experiência, dentro da loja, e, e a questão de ser uma realidade, de ser uma realidade no físico, também, que, quebrar um pouco daquela paradigma, aquele paradigma de e-commerce, ou m-commerce, né, que é o, é o mobile commerce, não existe mais, não existe essa separação, tudo é comércio, né, tudo é comércio, e o consumidor é o mesmo, independente de onde ele estiver, então, o mercado tem que tratá-lo da mesma maneira, então, o potencial não é, ah, é só tu no e-commerce, é só tu, é, no mundo físico, isso não existe, você atua no mercado, o mercado é o único mesmo, esse slide também é o mesmo, que eu vou, eu vou passar, aí eu só queria, é, adiantar, a gente pode ir mais dois slides, eu vou, só queria que vocês, abrissem aquele último, aquele, o segundo vídeo, né, eu vou mostrar aqui novamente, é o segundo aqui, o PayPal Vision, queria dar três minutos para vocês, é, é, verem esse vídeo, eu só vou fazer um último comentário final, é, e aí eu abro, se ainda tiver alguma, alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade, esse link aqui, bom pessoal, imagino que vocês tenham, ah, terminado o vídeo, quem, quem não terminou, é um vídeo bem, bem interessante, um pouquinho longo, mas, ele traz um pouco, de um, de um conceito, ah, um pouco mais amplo, ah, de carteira digital, e, um pouco, ele aborda um pouco, aquela questão de, de pagamento inteligente, é, é, que é, que é, é muito aquilo que a gente falou, é, durante a, a apresentação, né, sim, eu vou, já vou, já vou comentar, o teu, já vou falar sobre o seu comentário, Vinícius, mas só fazer um, um pequeno, review, pequeno wrap up do, do vídeo, o que que a gente viu nesse vídeo, a gente viu, aplicabilidade da experiência, de você utilizar um device de celular, pra, pra tornar, a, o envio, né, o envio de, de, de meio de pagamento, o envio de dinheiro, de maneira mais simples, né, assim como, um pouco da tecnologia de Bump, né, que é, quem, quem usa aí, a redes sociais, Facebook, sabe que você, você pode fazer isso, se tornar amigo, ou, de uma pessoa assim, é, e com as certificações, é, adequadas, você pode fazer o pagamento, da mesma, da mesma maneira, a gente viu uma solução de QR Code, com experiência dentro de loja, que facilita filas, facilita a experiência, que é o que a gente chama de self-checkout, que o próprio cliente vai, vai fazer o check-out, é, a gente viu uma experiência de, que a gente chama de check-in, que é você utilizar, o mundo físico, é, e carregar toda a sua informação, pra dentro da loja, e finalizar a tua compra, é, é, com as suas informações, da carteira digital, e por fim, que eu acho que é uma experiência mais legal, que é separar, é, o pagamento da compra, né, a compra, lembra que a gente falou, que o cliente quer fazer, é só, o pagamento, isso é a quinta coisa, na lista de prioridade do cliente, do consumidor, é, é, então, por que não separar o pagamento da compra, né, o cliente compra, ele vai finalizar, só que, imagine que ele pode ter sete dias, dez dias, pra decidir como é que ele quer pagar, se ele quer pagar com cartão de crédito, com cartão de débito, com transferência bancária, ou, usar pontos de um programa de fidelidade, então, é um pouco de uma experiência que já existe nos Estados Unidos, o Paypal faz isso, tá trazendo, provavelmente, isso pro Brasil no próximo ano, e, isso, vai quebrar alguns, quebra alguns paradigmas do, do e-commerce, porque você traz uma experiência mais, intuitiva, e, de novo, você atende aquilo que o consumidor quer, não adianta você forçar, uma mudança de cultura, você tem que entender, quais são as preferências, e, e, qual que é o desafio do consumidor ali na ponta, é, então, acho que é um review interessante, do que a gente viu, aí, de, de tecnologia, trazer um pouco para o mundo mais, mais concreto, deixa eu pegar só aqui o comentário do Vinícius, ele está, esse esquema de ler, ele está falando assim, esse esquema de ler, código de barras, e efetuar o checkout, funcionaria, tal como no e-commerce comum, sim, funcionaria igual ao e-commerce, normal, porque, ler o código de barras, é, na verdade, ele funcionaria como se fosse uma ponte, entre um mundo físico, e um mundo online, tá, ele, ele acaba, por exemplo, um código de barra dentro de um produto, você vai ler essa informação, e o cliente vai ser transferido por um, por um carrinho, dentro de uma experiência de e-commerce, normal, é, dentro de um carrinho de compra, é, num link de e-commerce, aí o cliente só vai precisar se autenticar, se já tem a carteira digital ali, só vai se autenticar, um e-mail, uma senha, e vai resgatar toda a sua informação de compra, o que é bem legal, nesse caso, o que a loja fez, ela também gerou um QR Code, de pagamento, de confirmação de pagamento, então, o cliente, na hora que ele for, for sair da loja, ele vai apresentar esse, 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 esse comprovante de pagamento, que é um QR Code também, e o cara, ele vai poder, se autenticar para sair da loja, sem precisar pegar fila, então, um esquema sim, que usa a experiência normal do e-commerce, mas com algumas adaptações, como eu coloquei aqui, então, gente, eu queria agradecer, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para, para mostrar para vocês, de falar um pouco da carteira digital, um pouco de visão de presente, como é que é a aplicabilidade hoje, e terminar falando um pouco de futuro, e como é que os players, que jogam esse mercado, se posicionam, e o que é importante para eles, espero ter ajudado, espero ter contribuído para vocês, então, estou aberto a qualquer tipo de, de feedback, qualquer tipo de pergunta, fiquem à vontade, se não tiverem perguntas agora, vocês podem me mandar, perguntas depois, eu vou deixar o meu e-mail aqui, vou deixar aqui o e-mail para vocês, e fiquem à vontade, para me contatar, vou só responder uma pergunta, que tinha aqui, do Juan Rocha, falando se a tendência, da carteira digital, aqui no Brasil, seria o PagSeguro, o PagSeguro, é um dos grandes, players do mercado, é o mais conhecido, hoje no Brasil, é quem tem, ainda, talvez a maior base de usuários, até porque, tem atuação junto com, junto com, o UOL, então, é um mix interessante, que eles fazem, é um player, que está mais tempo no mercado, mas você tem muitos players, que atuam em diversos segmentos, PagSeguro, por exemplo, está muito presente, aí, num segmento, menor, de clientes, você tem outros, o mercado pago, atua muito no mercado livre, sempre, o próprio Bcash, aí, junto com, junto com, o Buscapé, então, eles acabam tendo, um próprio valor, parecido com o PagSeguro, então, você tem, não pode esquecer, também, do próprio Paypal, que vem de fora, vem aí do Ebay, mas hoje, está presente, está presente no Brasil, há dois, para três anos, em players importantes, como, Ponto Frio, Casas Bahia, Extra, a própria Vivo, na Gol, na primeira companhia aérea, que aceitou uma carteira digital, foi com o Paypal, a própria Polishop, então, você tem, assim, eu acho que, não tem uma carteira digital, que é melhor que a outra, eu acho que tem, a experiência, o que eu quero passar, que a experiência, ela é boa, e, eu acho que, quem nunca testou, deve testar, até para ver se isso funciona, para vocês, então, acho que o mercado brasileiro, tem muita competição, e muita, muita opção boa, dentro desse mercado, pessoal, obrigado, então, qualquer coisa, meu e-mail, está aí, e aberto para dúvidas, até mais.